Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira, um dos nomes de maior repercussão e influência na música nacional entre os anos de 2010 e 2020. Nascimento 22 de julho de 1995, falecimento 5 de novembro de 2021. Esse com certeza é o tipo de vídeo que eu não esperava gravar, nunca pensei e queria gravar, desde que abriu o canal, isso nunca passou na minha cabeça. Vocês sabem que quando eu faço as análises, eu já falei isso algumas vezes, eu não sei sobre a vida dos artistas e isso me ajuda, porque na hora de fazer análise eu faço de uma forma mais imparcial, então eu realmente faço análise técnica e eu sei que para pessoas que são mais ligadas emotivamente a alguns artistas, às vezes não gostam que eu faça alguma crítica, mas para mim realmente é simplesmente a parte técnica. Agora nos últimos dias, muitas notícias sobre a Marília e a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a vida dela, até aqui em casa também, ficou tocando algumas vezes notícias falando sobre, reportagens e tal, e eu me senti no dever de fazer, acho que não seria legal não fazer um vídeo sobre isso, apesar de eu nunca ter pensado que iria fazer algo nesse sentido, porque ela já passou aqui no canal, e a gente é um canal de música, nós somos um canal brasileiro de música, que fala sobre cantores, e muitas vezes a gente fala sobre cantores brasileiros, e a Marília já passou aqui pelo canal, a gente já teve um vídeo dela aqui no canal, fazendo uma análise técnica dela, então não seria certo eu não postar um vídeo sobre isso. Também não acho certo, não quis fazer, não é nem questão de certo ou errado, mas não quis fazer, logo que rolou a notícia, poderia ter feito no dia 5 mesmo, não quis, porque no YouTube e nas outras plataformas tem muito aquela ideia de hype, de quando tem alguma notícia sendo muito pesquisada, alguma coisa sendo muito pesquisada, quem produz algum tipo de conteúdo em relação àquilo, acaba tendo mais acesso, acaba tendo mais números, então eu não queria de forma alguma parecer que o meu vídeo era por isso, entende? Então por isso que eu não tive pressa para gravar, porque se tu grava logo em cima, pode surgir essa questão, de será que não gravou só porque tem que gravar, ou então para aproveitar esses números, esse assunto que está em alta, então por isso aí 4 dias depois de todas as notícias, de toda a função, é que eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma super simples, super simples, simplesmente porque eu me senti no dever de não deixar isso passar em branco, e eu queria trazer para vocês alguns pensamentos que eu tive muito nesse último ano, digamos assim, e que inclusive eu coloquei no meu Instagram no dia, no dia 5 mesmo, eu coloquei no meu Stories, esse pensamento, um resumão na verdade desse pensamento, que é o seguinte, as pessoas ficam se perguntando muito o porquê, o porquê das coisas acontecerem, o porquê que foi com ela, o porquê que não, enfim, mas a questão não é o porquê, a questão não é o porquê, do porquê o mundo ser tão injusto, do porquê as coisas acontecerem dessa forma, não vai encontrar, tu não vai encontrar uma resposta, tu vai ficar mais ansioso, ansiosa, tu vai ficar mais com medo das coisas, sabe, a quantidade de pessoas que eu vi falando que tinham medo dessas coisas, medo de partir, medo, isso não vai te ajudar, ficar com esse medo aí não vai te ajudar, tá, tentar entender a aleatoriedade do mundo, não vai te ajudar, porque na verdade o mundo ele é, ele age de uma forma aleatória, as coisas que acontecem no mundo elas são aleatórias, e isso tá fora do nosso controle, tá, isso tá totalmente fora do nosso controle, tentar se questionar em relação a isso, é ficar ansioso, é ficar frustrado, tá, é ficar sem respostas, o que eu penso pra mim é o seguinte, eu tento entender e aceitar, que o mundo é aleatório, as coisas que acontecem no mundo elas acontecem de uma forma aleatória, e eu não tenho controle sobre isso, agora o que eu tenho controle é o que eu vou fazer em relação a isso, então isso foi uma coisa que me ajudou muito a começar, a correr atrás dos meus sonhos, a correr atrás das coisas que eu quero, agora, quando a gente fica preso se perguntando essas coisas, dando volta no mesmo lugar, tentando controlar, e entender coisas que não estão na nossa compreensão, e não estão no nosso controle, a gente acaba ficando num ciclo, isso acaba nos prendendo num lugar, e muitas vezes a gente acaba perdendo força, pra correr atrás do que a gente quer, sabe, então isso é uma reflexão interessante, a gente não tem como prever o que vai acontecer, nem entender o que vai acontecer, quando vai acontecer, e por que aconteceu, mas a gente tem como entender que isso pode acontecer, que existe essa possibilidade, e fazer algo a respeito, que é começar a buscar as coisas que tu deixa pra depois, começa a fazer, não deixa pra depois, sabe, tenta ser uma pessoa legal hoje, com as pessoas que estão na tua volta, já tem tanta gente ruim aí, seja mais uma, seja uma pessoa legal, faz diferente, faz por ti, busca as tuas coisas, e isso é uma coisa que a Marília fez, nos últimos anos da vida dela, não é à toa que ela ganhou essa, essa visibilidade gigantesca no Brasil, ela foi e ainda é uma das melhores vozes que nós temos, e eu falo é ainda, porque as músicas delas estão aí, o trabalho dela está aí, e vai continuar, eu tenho certeza, que nos almoços de domingo, que nos churrascos que fizerem, ela vai estar ali, nesses momentos, nessas ocasiões, entende? E isso se deve ao esforço, ao trabalho, ao caminho que ela percorreu, buscando o sonho dela, a gente assistiu até uma entrevista dela falando, que ela sentava para compor as músicas, horas com o pai dela, se não me engano, e era isso, correr atrás do que queria, tá? Então vocês podem ter certeza que, que esse é o sentido das coisas, e é aí que tu vai parar de ficar se questionando de coisas que tu não tem conhecimento, que inclusive, mesmo que te fosse revelado a aleatoriedade do mundo, talvez a gente não tivesse nem inteligência para entender o que isso significa, entende? Então a gente tem que parar de pensar sobre isso, e começar a pensar mais em nós, o que que eu posso fazer em relação a isso, eu acho que isso é o que faz as coisas terem mais sentido, pelo menos para mim funciona assim, eu espero que para ti funcione também, tá? Então foca mais no que tu consegue fazer, foca mais nos teus sonhos, foca mais nas coisas que realmente te motivam a agir, te motivam a ação, tá? Que eu tenho certeza que as coisas começam a fazer mais sentido, conforme a gente busca, de forma intensa, as coisas que são o nosso propósito, de certa forma aqui, neste lugar.